O que é a teoria dos jogos e como ela se relaciona com a matemática? A teoria dos jogos é uma área da matemática que estuda as decisões tomadas por indivíduos ou grupos de indivíduos em situações de conflito ou competição. Ela envolve o uso de modelos matemáticos para representar essas situações, bem como estratégias e regras que os jogadores podem usar para tentar obter a melhor vantagem possível. A teoria dos jogos tem diversas aplicações em áreas como economia, ciência política, psicologia e biologia. Ela pode ser usada, por exemplo, para modelar negociações comerciais, conflitos militares, comportamento de animais em busca de recursos e tomada de decisões políticas. A teoria dos jogos foi desenvolvida a partir do início do século XX por matemáticos como John von Neumann e Oscar Morgenstern. Ela se baseia em conceitos como jogos de soma zero, jogos não cooperativos, equilíbrio de Nash e teoria da decisão. O jogo de soma zero é aquele em que o ganho de um jogador implica necessariamente a perda do outro jogador. Já o jogo não cooperativo é aquele em que os jogadores não podem se comunicar nem estabelecer acordos prévios. O equilíbrio de Nash é uma situação em que nenhum jogador tem interesse em mudar sua estratégia, dado o que os outros jogadores estão fazendo. A teoria dos jogos é uma importante ferramenta para a tomada de decisões em diversas áreas. Ela permite, por exemplo, a análise de diferentes estratégias em um leilão ou em uma negociação de preços. Além disso, ela é utilizada em sistemas de inteligência artificial, em que os jogos são usados para treinar algoritmos de aprendizado de máquina. Em resumo, a teoria dos jogos é uma área importante da matemática que tem diversas aplicações em diferentes áreas. Ela permite a análise de decisões tomadas em situações de conflito e competição, bem como a identificação de estratégias que possam levar a melhores resultados.